E aí galera, começando mais um vídeo pelo canal Safira E pra quem é novo aí, se inscreve aí, dá um like, sei lá fazer o que você quer E galera, hoje a gente vai mostrar o mod do Pokémon E galera, pra eu ser sincero, quando era porque não assistia Não assistia Pokémon, eu gostava mais de assistir Dragon Ball Z E quem sabe a gente pode fazer um mod, mostrar o mod, quer dizer, do Dragon Ball Z Que eu acho que tem, deve ter, tem, não tem? E quem tá aqui comigo é meu amigo Nicolas, dá um oi pra galera aí, Nicolas Oi E como ele é viciado, drogado, viciado no mod do Pokémon Ele vai ajudar a gente E vamos lá Segundo ele, não, pode falar, vai A gente tem que escolher, quando você começa o mundo com o Magic Pokémon Vem quatro, Pokémon, personagens, sei lá E você tem que escolher um deles pra você começar O Eevee é um lixo, tá? E esse daqui é um lixo, ele tá falando Esse daqui ele já me ensinou Esse daqui é Skirtle, é um azul, parece uma tartaruga da... é uma tartaruga da água Esse Bobassar é verde, verde... e ele tá falando pra gente pegar esse Porque eu já vi esse Ele vem com fogo no fiofó, fogo no rabinho E... É... Sabe por que é pra escolher esse? Que ele nunca dá pra achar quase Ah, esse daqui é... Esse daqui... Esses dois é mais fácil de achar Então pode pegar ele, tudo bem Mas daqui dois segundos que você tiver andando, você vai achar um igualzinho que você já tem E segundo esse... Segundo ele, esse daqui é mais fácil de... mais difícil de a gente encontrar Por isso que é bom já pegar no início do jogo Então vamos clicar aqui em Charmander E só dá pra pegar ele quase só no inferno Vixe O nome do negócio Dá pra pegar no inferno E galera, ó A gente tá num mundo de bioma padrão Talvez ele faça uma série comigo disso aí, né? É, a gente pode começar a fazer uma série de Pokémon E... cadê, cadê? E... por exemplo, vai... Pra você soltar seu Pokémon, você apertar R Ó, solta... Solta perto de um É Se você soltar em cima do outro, ele começa a batalhar Não sei se a gente vai mostrar nesse vídeo Ou se você passar perto do Pokémon que... Tá do seu lado Se você passar perto dele Ou ele começa uma batalha direto Ou você joga um Pokémon nele É E pra você... Não é melhor passar muito não perto dos Pokémon Então não passe do lado dos Pokémon O quê? Vai lá nesse bichinho aí que você tá olhando Esse? Isso Peraí Isso, deixa eu explicar Pra você pegar seu Pokémon, você aperta R De volta E ele volta ali pro menuzinho E vamos lá, galera Se você gostou, vai, eu gostei É o cinza que você quer mostrar? É Ele é um Pokémon fantasma Aí, ó, assim começa a batalha Ah, peraí Eu passei do lado Não fiz nada Pra você ver como esse cinza já é em crinqueiro, certo? Eu passei do lado dele E aqui já abriu o painel de batalha Galera O quê que é batalha? Ele vai batalhar com o Pokémon que você já tem Com o Pokémon que você viu Que eu vi um cinza ali E também pro Pokémon que tá em primeiro Se você tiver um monte de Pokémon aqui do lado E o mais fraco tiver em primeiro Ele vai batalhar com o primeiro Não adianta Então, ele batalha com o primeiro daquela lista Que ficava aqui O primeiro da lista é com o que o Pokémon que não é seu Vai batalhar E pra você batalhar, você clica no Fight, não é? É Fight E vamos lá Aqui você escolhe tipo um poder Pro seu bichunza Só que você não consegue ver o poder que ele tá usando Só aparece o cara ficando vermelho, né? Que é quando você recebe um dano E não aparece tipo É o poder do fogo O Pokémon não vai soltar o fogo Só vai aparecer o dano no outro Então vamos clicar aqui A gente tremeu porque alguém recebeu o dano Você morreu Quem morreu? Você Mas eu tô normal É por causa do seu bichunza O Pokémon tá morto Hum, então Pokémon Nossa, o Pokémon morreu Pera, pera Não começa a fazer sem eu falar Não começa a fazer sem eu falar Calma Não Você tem que falar tudo o que você vai fazer Senão a galera não entende E galera, ó Se você viu um Pokémon Ai, ele é rosa Do jeito que eu gasto Ai, que cuti cuti E se você quiser pegar ele Você pega a sua Pokém Master Ball Não Que eu não sei pra que que serve Não precisa ser E você ataca Que ai o Pokémon vai diminuir E vai entrar na bolinha As vezes ele entra As vezes não Falam que é bom você tirar um pouco de vida Do Pokémon que você quer Pra ele poder entrar Vamos tentar pegar aquele também Ah, eu capturei, ó Tá ali no canto Ó, e pra você Ir pra o outro Pokémon Por exemplo Ó, tô tentando soltar o router aí E só sai o Charmander Não Charmander nunca sai Porque ele morreu Mas ai você aperta a tecla End Que nem no final Que aparece The End É que acabou o filme Aperta a tecla End Normalmente é em cima do Das setas Pra cima, pra baixo Pro lado Você aperta ele Muda o Pokémon Mudou Ah, você aperta R Soltou o Pokémon Ó, que lindo Que cuti cuti Ele é o Pokémon fantasma É quase impossível de bater nele Hum, tá legal E Quase Vamos tentar pegar só mais um Eu não sei Qual que é o forte Qual que é o fraco Ele vai ficar cochichando aqui no meu ouvido Mas eu vou pegar o que achar mais da hora Esse daqui é da hora Vamos lá Ó, vamos ver se pega Às vezes a bolinha Ó A bolinha fica mexendo Não, ela fica brilhando assim Não, ela fica mexendo De um lado pro outro E se pega Aparece You Captured E o bicho Aí ó You Captured Yeah Se você não capturou É o Pokémon Que você olhou Aparece de volta E Vamos fazer só mais um aqui Vou deixar naquele rosa ali ó Que parece Pronto Enquanto isso É O que que eu faço Vai Ah, eu vou mostrar os itens Que adiciona E a gente já mostrou alguns também Calma, calma O que você estiver falando Vai aparecer no vídeo Esse daqui é o normal Que já tem no Minecraft Né E esse daqui é o que adiciona Oh, caceta Esse daqui é o que adiciona As Pokéballs O Bad Justice Esse daqui a gente não sabe usar Eu pelo menos não O Restoration Que segundo ele Ele cura um pouco Do seu Pokémon Não, tem uns que cura E tem outros que faz outra coisa Tem uns que cura E tem outros que faz outra coisa Deixa seu Pokémon bêbado Ou sei lá E esse Natural Peraí Não é pra mostrar nada Espera Esse daqui Adiciona blocos Aqui Eu já vou pegar alguns blocos E só vou botar no chão Pra vocês verem E a gente vai ensinar Nesse vídeo Como fazer um Pokémon E como fazer Como evoluir Como fazer o Pokémon E como fazer a Pokéball Só que o Victor vai fazer E eu vou ficar falando E tirando o saco de vocês Tem essa pedra Essa pedra Bloco, né Na pedra Não Animal Detas Essa Nossa Isso daqui Estranhão E essa daqui Ah, se você quebrar Esse daqui Sem ser no criativo Aí ele Dropa uma frutinha Esse daqui Dropa uma fruta Esse daqui O que que é? Não, sabe? Esse aí eu não sei Sabe? Também não Esse aí eu sei Esse aqui O que que O Victor vai falar O que que isso daqui faz? Esse aqui É isso aqui Nossa Toda hora Eu confundo você Que você parece Meu primo Mano É Nicolas Eu fico falando Victor Mas tá errado Não Calma 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 Depois a gente faz Calma Esse daqui Os blocos Tá Deixa eu destruir Que eu odeio Minérios E blocos Tá Vamos começar Pelo que eu sei Depois fica Mais treta Com O Nicolas É Deixa eu Falar o que eu sei É Galera Eu já falei disso Disso também Eu sei fazer Uma pokebola Que ele me ensinou Vamos pegar Um desse Um desse Tá certo Não Pode ser qualquer um Qualquer um Desse daqui Pode ser E Esse aqui Esses dois aqui Esse E o outro aqui Debaixo também Que é igualzinho São ótimos Tá bom Tá bom Tá bom Muito obrigado Tchau 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 A gente pegou Vamos dizer assim Os pedaços De uma pokebola A gente tem que encaixar Tudo E montá-las É Eu preciso De um negócio Que parece Que eu sou O Thor Dos Vingadores Mas não Tchau 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 O que mais que eu preciso Isso Ah Não Isso aqui Ah Viu Que é uma bigorna Só aqui Do pokémon E cadê o outro Não precisa mais não Olha que bend Cadê Eu vi ele É aqui no Da flor Aqui Não É verdade Ah Também precisa De um botão Ah Um botão Cacete Eu sempre esqueci De alguma coisa O botão Que é essa parte Branca aqui Da pokebola E Ah não Meu mouse não aparece Vamos lá Então Primeiro você Bota a bigorna É isso Não é filho Bota a parte Da pokebola Pega Pega seu Coisinha Coisinha de Thor Oxi Não Você clicou Com o botão Errado É com o botão Que quebra Os bolos Ah Achei que ia Quebrar a bigorna Faz isso Pega o seu Coisinha de Thor Clica com o botão De destruir Ele vai começar A fabricar Agora clica Com o botão Que você clicou Antes E aí depois Que não Acontecer mais nada Você clica Com o botão Direito Que aparece Isso Você viu Antes ela era reta Agora tá assim E agora Vamos botar Esse daqui É Pronto Agora eu clico Com o botão Direito Para de falar Por favor Pronto Já tem As partes Da pokebola Agora você Travou Deu lag Ah Não Parou Agora você pega As partes Da pokebola Vem na Bocada de trabalho Bota o botão No meio Bota essa parte Em cima Essa parte Embaixo E pronto Temos uma Pokebola Uhuuu Ae Ele é bom E se você quiser Baixar o mod Vai tá na descrição É só isso que eu ia falar Ah Que mais que eu sei Vitor Ah não Sei mexer numa máquina Vem máquinas Também Tá Onde que as máquinas ficam Eu não lembro Putz Se você não lembra Muito menos eu Tá Bom Qualquer um Desses aqui Dessa fileira Aqui Menos esses Cinzas Brancos Não dá Pega um Tem esse aqui Não Vou pegar esse Que eu achei Mas Coutinho Coutinho E o nome é Como é que é É fóssil Da máquina Que eu vou usar Vem muitas máquinas Eu não sei explicar Todas essa Não é Vem Essas aqui Essas aqui São as partes Da máquina Que eu vou usar Agora E a gente Deixa eu botar Ela aqui Parece bagulho Pra congelar Pessoas É Vamos lá E você bota Aqui Esse fragmento De Parece um dedão Parece um caranguejo Mano Parece caranguejo Você clica com o botão Direito E ele vai começar A A Fazer um Um Pokémon Né E Depois ele vai O Pokémon vai dropar Daqui E se você não quiser Vim até aqui Pegar Você já deixa Só o Pokébola Que ele vai Botar na Pokébola Eu acho É do mesmo jeito Então tá Enquanto fica Construindo aqui Tem que terminar Em 100% Claro Como tudo Acaba em 100% Eu sei fazer Outra coisa também Que eu nem falei Pro Victor Que eu sei né É mancada Isso com ele Ele é tão Ele é tão Contigo Mentira Para de mexer O meu baú Aí É isso Daqui Cadê Ai também Tem outro Pronto É Vamos lá Fazer um teste O Macumba Ai pronto Tá lento Meu Vamos atrás De Pokémon Peraí Eu só vou dar Cara Tá com muito Lag o Pokémon Não sei se é porque Ontem acabou Eu não quero saber Se é ruim Eu só quero pegar Pra mostrar Cala a boca Peraí É Mano Para de falar Na minha orelha Tio Fala Bosta Só Nunca Masterball Que Ele tá falando Que é boa Né Vamos pegar Aquela hiena De Bonita Ai Bonita Cara Ela fica fugindo Que macumbeira Pegamos Pegamos o Persia ali Que já adicionou Vamos pegar Esse tatu bola Aqui Galera Que Se você quer Que a gente faça Vídeo de outras séries Escreve aí Nos comentários Que eu posso Fazer A gente Pensa E também Escreve Se você quer Que faça Uma série É Se quer que faça Uma série De Pokémon Vote Hashtag Série De Pokémon E para O mod Que você quiser Se inscreve Eu quero O mod Do Eu quero O mod Do que Deixa eu ver Eu quero O mod Do GTA Se existe Não sei Se existe Por exemplo Já deu Já deu Já deu Cala a boca Se eu tenho Muitos Pokémon Certo Ali no lado Esquerdo Não cabe Todos Ali é tipo Um painel Um menuzinho E não cabe Todos Você bota A sua CPU Aqui A CPU É tipo De um Baú Sei lá E aqui Você pode Guardar Eles Se você Não quiser Usar Você pode Guardar Tô guardando Aqui numa boa Só que Você tem que Deixar um No seu painel Um tem que Ficar Você tem que Deixar um De qualquer jeito Aí você pode Jogar no lixo Se você quiser Deixa eu jogar Esse no lixo Qual que eu jogo No lixo Esse aqui Porque você tem Repetido Ah Esse daqui Porque eu tenho Repetido O Taurus Não Vê qual que é Mais sorte Aí você quer jogar Na lixeira E joga Pronto É isso que eu sei Sobre a CPU Não sei se ela faz As coisas Oh Tafuck Você viu Ali E o Victor Vai ensinar Como Ele vai Ficar fazendo E eu vou falando Olha Que pokémon é esse Victor Tá construindo Um pokémon Que é um Ele é chifrudinho Tem um olho vermelho Que da hora Não Tem um olho azul Ah Queira boca Seu jeg Peraí Vamos deixar Fazendo mais um É claro Eu não gosto De pokémon Opa Eu gosto Um pouco Galera Deixa eu só Botar mais um Pra fazer Ali Tá Ah Chuva Do Gassete É Como que eu faço Pra tirar chuva É Não dá Só se eu tivesse Um negocinho Que ficava Que isso Peraí Não eu lembro Senhora Tô Blê Tô Blê Aí eu não lembro Então Não Dá um Fal Ah Sei lá A gente vai jogar Colchopa Por enquanto Não tá dando Lack E Ele vai ensinar Como evoluir Seu bicho É Enquanto ele ensina Aí Enquanto ele vai Fazendo Sei lá Barulho de Chuva é muito Irritante Brother Cadê o PC Não Depois você pega O Pokémon Depois você pega Depois você pega O Pokémon Depois você pega Tá Mas o Pokémon Está sem Pokémon Estava em 100% Ele acabou De pegar O Cranidus Sei lá E agora ele vai Falar Como que evolui Você pega A Hero Candy E fica clicando Com o botão Direito Do seu mouse Ele vai evoluindo A Hero Candy Que é uma bala rara E conforme ele vai evoluindo Vamos dizer assim Que ele vai ficando Adulto Assim como a gente Na vida é Bebê Criança Aborrecente E adulto Eles estão na fase De aborrecente E aí Esse Charmander Já está adulto Que ele está Vermelho Já Não Agora não é Mais Charmander Agora é Charmeleon Ui Ele é chique Ele vai Você vai evoluir Tudo Até a evolução Ele vai evoluir Até o máximo Vamos ficar assistindo Aí Você clica Com o botão direito Clica com o botão direito Dá yes Aí E vai indo Pronto Saiu isso O Charmander Ficou assim Então Galera 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 Não Calma Calma Galera 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 Calma Vou explicar Vou explicar Pera Porra de mexer Galera Deu algum Bug aqui Eu estou tentando Chamar ele de volta Não quer ir Porque você está No errado Peraí Deixa eu só sair dele E a gente já Termina o vídeo Pronto Sai Então galera É isso Se você gostou Do vídeo Dá um joinha Dá um Tapinha No like Se você gostou Se você quer Novos mods Escreve na descrição Qual mod Você gostaria Que a gente Fizesse vídeo Então é isso O Nicolás Volta mais vezes Com a gente É só ele não Ficar assim Tô zoando Ele volta mais vezes Então Ah Se inscreve no canal Favorito E deixa eu só ver O pokémon Que fez ali E galera Desculpa por não saber Muitas coisas Sobre pokémon E eu trago Outros modos Fez uma aranha Pega uma pokebola Joga aí E aperta E galera É isso Eu vou me despedindo Pegando aqui Pegando Esse pokémon Pegamos ele Vamos ver Todos saem No level 1 Eu acho Alguns não E pronto Saiu Esse bicho aqui Então é isso Galera Se você quiser baixar O mod Do pokémon Maluco Vai estar O mod Na descrição Do vídeo Se você Não quiser baixar Tudo bem Então é isso Valeu galera Fui Até O próximo Vídeo